A especialista Paula Cabaleiro, diretora executiva da instituição The Nature Conservancy, foi convidada pelo Grupo de Empoderamento e Liderança Feminina da Federação Israelita do Estado de São Paulo para uma palestra sobre mulheres e o meio ambiente na sede da Fisesp. As mulheres do Grupo LEM, Grupo de Liderança e Network da Fisesp, um dos pilares do ELF, se reuniram na Fisesp para receber Paula Cabaleiro para falar sobre os principais desafios ambientais no planeta nos dias de hoje e sobre a importância das mulheres na construção de pontes e na liderança de projetos climáticos. Paula foi responsável pela criação dos UDSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e atualmente é diretora latino-americana do Nature Conservancy, Uma ONG que trabalha a conservação do meio ambiente e a luta contra os problemas ambientais. O UDS é só isso, é um marco, tem 17 objetivos, que cobre muitas coisas importantes para o desenvolvimento. Energia, temas de gênero, temas de fome, de segurança alimentária, temas de comércio, temas de mudança climática, temas de agropecuários, temas de manejo de água, e tudo isso, mas de uma maneira muito sencilla e muito precisa. Paula, como que foi trazer essa experiência toda hoje para as suas mulheres aqui da Fisesp? É incrível. Tinha uma energia, um entusiasmo, um poder que a gente pode sentir no quarto. Eu acho que as mulheres comprometidas, as mulheres com visão e as mulheres juntas, realmente podemos cambiar o mundo. Eu coordeno o grupo de liderança e networking da federação, faz parte do ELF, e esse grupo é justamente de mulheres que são líderes, que fazem networking, que querem assumir posições de liderança. Então, ninguém melhor do que a Paula, para trazer toda a experiência dela, ela veio hoje contar para a gente como ela conseguiu criar essas ODSs. Ela começou pequenininha, ela teve persistência, ela criou um grupo de apoio, um grupo de trabalho, e ela conseguiu colocar no papel essas ODSs hoje. São tudo, né, no mercado, tanto financeiro quanto no mercado corporativo. Não tem empresa que não trabalhe mirando cumprir esses objetivos de desenvolvimento sustentável. E a gente fica muito feliz de poder dar essa oportunidade para todas essas mulheres aqui desse evento de hoje. Célia Parnes, ex-secretária estadual de desenvolvimento social do governo do estado de São Paulo, entre 2019 e 2022, guiou a conversa e falou sobre a importância de debater as relações entre as questões ambientais e sociais, especialmente no Brasil. Célia, conta um pouquinho desse bate-papo incrível essa noite aqui na federação, falando sobre meio ambiente, sustentabilidade. Como que foi para você? Olha, para mim, que sempre atuei no social, agora, linkar o ambiental com o social é muito importante. Até porque a gente está numa emergência climática, a coisa é bem urgente. E as questões de equidade com desigualdade e ambiente têm absolutamente tudo a ver. A gente fala dos povos mais vulneráveis e dessas áreas precisando ser preservadas, dos povos indígenas, da população em pobreza. Então, são temas interligados e hoje a gente tem essa convidada, a Paula Cabaleiro, que é uma grande especialista, uma oportunidade que a gente não podia perder de ouvi-la falar. Ela é a responsável pela criação dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, acho que foi uma oportunidade de perguntas interessantes também e de todo o envolvimento com todas as causas que o Brasil prioriza e tem que priorizar hoje em dia. Uma das apoiadoras do evento foi a Universidade de Haifa, que tem um grande comprometimento com as pautas ambientais e foi eleita a melhor universidade de Israel no ranking global de sustentabilidade. Marisa, a Universidade de Haifa é muito conectada a esse assunto de sustentabilidade, de ambiental. Como que foi dar esse apoio hoje aqui para essa palestra? Nós estamos sempre muito junto com esse grupo ELF, apoiando, mas essa palestra em especial foi muito prazerosa, porque a Universidade de Haifa foi a primeira universidade de Israel que entrou nas instituições de ensino superior para adotar os 17 objetivos de sustentabilidade da ONU. Então, quando a gente caminha pela universidade, a gente vê as placas dos objetivos o tempo todo para incutir já nessa nova geração esses princípios. E nós ganhamos agora um ranking muito especial num programa mundial de universidades ligado à sustentabilidade que é regido pela ONU. Então, para nós é um prazer estar nesse tema, que é algo latente e vindo com muita força para o mundo inteiro. O público presente pôde tirar dúvidas e entender a importância do assunto para os dias atuais. Vanessa, como que foi assistir essa palestra hoje com a Paula e com a Célia? É um assunto tão importante para os dias de hoje. De verdade, é um privilégio. Foi uma aula e ela falou exatamente da importância que é esse assunto para o mundo, né? Que deveria ser, inclusive, uma pauta de escola desde o infantil até o final e assim continuar. A gente tem de verdade que se conscientizar e fazer com que o mundo mude para melhor.